Pessoal, vamos falar sobre o caso do piso salarial de enfermeiros, que é uma idiotice sem tamanho, que vai prejudicar os enfermeiros no final das contas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maximiano, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Se quiser me pagar um cafezinho, tem um botãozinho valeu aí embaixo. Eu agradeço. Pois bem, olha que coisa, hein? É... O que eu falo, bicho? O Brasil não tem jeito. O Brasil é uma tragédia, esse populismo dos deputados de querer votar um negócio que só ajuda o pessoal que é funcionário público. Não, não tenha dúvida nenhuma. Para o funcionário público isso aqui é ótimo. Estabelecer um piso mínimo para enfermeiros, técnicos e auxiliares. Ah, os caras não merecem? É lógico que merecem. Todo mundo merece ganhar 10 milhões de dólares por mês. Todo mundo merece. Todo mundo trabalha duro. Ah, eles falam aqui não que os enfermeiros trabalharam duro durante a Covid, arriscando a própria vida. É lógico, merecem. Merecem 10 milhões por mês. O problema é que a economia não funciona assim. A economia, no final das contas, é uma lei natural, como a lei da gravidade. Não tem o que você possa fazer. Sabe o que vai acontecer quando implementarem esse piso de enfermagem lá em cima? Vai ter desemprego de enfermeiro. Não tem como. O que acontece hoje? Se o hospital tem dois enfermeiros hoje, três enfermeiros, vai ter que diminuir. Porque sabe o que vai acontecer quando esse piso tiver em validade? E a gente vai falar daqui a pouco, parece que isso não vai sair não, tá? Mas, se tiver em validade esse tipo de piso, o que vai acontecer é ou desemprego de enfermeiro ou aumento do custo hospitalar. Quem usa hospital vai ter que pagar mais caro. Porque, olha só como é que funciona essa coisa, né? O hospital hoje tem três enfermeiros. Uma região menor, uma região que não tem uma necessidade de valor tão alto para o enfermeiro. Beleza. Ele vai ter que ou aumentar o preço dos enfermeiros ou demitir enfermeiros. Em algumas situações, você tem até regulamentações que dizem que o hospital é obrigado a ter pelo menos o enfermeiro. Se é obrigado a ter o enfermeiro, vai ter o enfermeiro. Ele vai ter que aumentar o custo, no final das contas, o custo do que ele cobra dos pacientes, no final das contas. É isso que eu falo. Essas leis trabalhistas idiotas, que ninguém para para pensar, no final das contas, só prejudicam os próprios enfermeiros, que vai ter um desemprego em massa, principalmente em clínicas particulares, e encarecem as coisas. É por isso que o Brasil, tudo aqui é tão caro, e os salários são uma bosta. Porque é esse monte de lei idiota que o pessoal coloca na relação trabalhista, né? Agora, para funcionário público, isso é uma maravilha. Por quê? Para o funcionário público, ele não tem o risco de ser demitido. Ele vai ficar ali. O governo que arranja dinheiro para pagar ele, pronto. Ele só tem a ganhar. É isso que eu falo. O grande problema é esse. Quem pede essas coisas, quem foi essa caravana de enfermeiros e parteiros e auxiliares de enfermagem, que foi lá em Brasília, é funcionário público. Eles sabem que eles não vão perder o emprego. Eles querem aumento de dinheiro deles. Eles sabem que eles vão ter. Os outros que se fodam. Então, é isso que é a tragédia dessa coisa, desse tipo de pensamento aqui na Câmara Brasileira, de ficar fazendo esse negócio de piso salarial. Não, e pior, cara, botaram piso salarial com inflação, com indexação automática pelo índice de preço. Ou seja, terem que todo ano aumentar esse piso dos enfermeiros. É um absurdo isso. Agora, existem duas coisas. Por exemplo, engenharia tem um piso também. Ninguém segue esse piso de engenharia. Simplesmente as empresas falam que, olha só, por esse piso eu não vou te contratar. Então, não serve para nada. Aqui, no Enfermagem, parece que nem isso. Porque, justamente, como uma grande parte dos enfermeiros, auxiliares e técnicos é contratada pelo governo, faz parte do SUS, eles teriam que arrumar uma fonte de renda. De onde é que vai tirar esse dinheiro para essa medida? Então, o próprio Senado, o próprio Congresso, falou que não vai encaminhar a votação para o presidente, que poderia, agora já foi aprovado, então poderia mandar para sanção presidencial. Não vão mandar isso ainda, porque eles precisam fazer um outro projeto para dizer de onde é que vai sair esse dinheiro. Ou seja, na prática, não tem de onde tirar esse dinheiro. O que vai acontecer é que esse projeto não vai à frente de qualquer forma. Estão falando aqui, não, que já estão querendo mudar esse negócio, porque tem um vício de inconstitucionalidade nesse negócio do piso. Simplesmente cria uma despesa sem falar de onde é que vai tirar o dinheiro. Então, é um absurdo sequer eles chegarem a pensar em aprovar esse tipo. É uma medida que prejudica a população como um todo, porque, como eu disse, os serviços de hospital vão ficar mais caros. E, ao mesmo tempo, só resolve o problema dos funcionários públicos, dos enfermeiros funcionários públicos. Na iniciativa privada, meu amigo, o melhor que vai acontecer é o que eu falei. Vai ser igual o piso da engenharia. Ninguém cumpre. Bom, e outro caso de populismo absurdo do Congresso é esse projeto aqui de proibir alterações no texto da Bíblia. Aquele negócio, o Congresso está se metendo no meio da religião, está querendo definir como é a questão de religião. Eu acho que isso é um absurdo. A religião já tem toda uma estrutura, a Bíblia já é conhecida, já tem toda uma adoção. Quem define a Bíblia já tem toda uma estrutura da igreja para definir isso. O que o Congresso vai mexer nesse tipo de coisa, arrumar confusão nisso daí? É outra coisa que esse pessoal, querendo ser populista, querendo agradar as pessoas, no final das contas, acaba criando problemas, acaba gerando problemas na sociedade. De novo, tem um respeito grande pela Bíblia, vocês sabem, eu não sou religioso, tem um respeito grande pela Bíblia, mas olha só, deixa a igreja decidir isso, para que o Congresso vai se meter nesse negócio? Só vai atrapalhar, só vai piorar a situação. Senadores, deputados, façam projetos para dar nome de rua, para dar medalha de honra, isso, pronto. Que é a melhor coisa que vocês fazem, são projetos inúteis que não mexem para nada, não mudam nada para ninguém. Porque qualquer coisa que vocês tentem fazer para melhorar, no final das contas, piora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.